O dia do aniversário, no setembro, conviveu com a festa e alguém tem que começar a fazer domingo o aniversário do esporte. Tem como fazer essa pressão no dia? O companheiro, como é que a gente vai fazer essa pressão a favor do santo carinho? Não, eu acho que no momento decisivo a gente aproveita, porque há muitas comemorações da vida. E acho que a gente precisa ter um resultado, a gente precisa fazer um gol dentro da vida. Eu sei o quanto a situação muda de lado. Então, se nós vamos trabalhar, lógico, para trabalhar a semana, vamos manter sempre aquela postura que o adversário tem a vantagem, que o adversário venda a sua casa ali com apoio e tendo a estrutura, as funções. Mas o Santa Cruz está confiante, acredita e convoca o torcedor. E acho que a gente pode reverter tranquilamente, buscando jogar da forma que nós jogamos com o tempo. Na criança, como é que foi? O que é que pesou a gente? Eu trabalhei lá no 2005, parece que foi um período antes que trabalhou com a Dilson. Depois eu peguei um momento de muita mudança, além de dois, três treinadores. Também não consegui realizar o trabalho. Mas eu sei que é um clima difícil, eu sei que é um clima complicado, não é fácil jogar na ilha. Mas também se a gente tentar passar pelos momentos de 15, 20 minutos, e acho também que o adversário já está tendo uma postura dentro da vantagem do resultado, está tendo uma postura que faz com que a gente jogue um pouco mais na frente. E às vezes quando você quer segurar o resultado, às vezes acaba tomando, toma um gol e desarticula toda a situação. Então eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, tem que ser organizado, tem que ser um time guerreiro para ganhar dentro da ilha e para conseguir um bicampeonato lá dentro. Eu acho que tudo pode acontecer, está tudo em aberto, né? Porque a gente já teve resultado lá e já surpreendemos e já conquistamos a situação de... E acho que durante essa semana a gente vai trabalhar muito a cabeça dos jogadores para se preparar bem para a decisão final. Zé, a impressão minha ou o Denis Marcos ainda estava sentindo a pontuação no pé? Não, o Denis é um jogador que precisa ser acionado, alimentado, municiado, tem que ter assistência. O jogador precisa, eu acho que nosso meio, quando a gente depende muito dos dois meios, dos dois atacantes, dos dois alas. Então no segundo tempo a gente ouve a participação melhor, mais positiva. E acho que às vezes, eu acho que a gente ouve um equilíbrio, é um jogo trucado, é um jogo de oportunidades. Vocês nunca vão ver jogos decisivos para dar exibição e dar espetáculo. Vai ser sempre brigado, pegado e pelo erro. Quem errar menos é que vai ganhar, que vai chegar o título, com certeza, dentro da ilha. Você esperava mais do Luciano e Natan, pelo que eles apresentaram no jogo do Salveiro? Eu acho que a gente vai esperar que eles, dentro da ilha, possam fazer o jogo melhor. No primeiro tempo não foi bom, cresceram no segundo tempo, mas a gente criou a alternativa de botar um pouco mais de velocidade no jogo, um pouco mais de situações para poder a gente fazer o que nós fizemos no segundo tempo melhor, que é o que a gente vai adotar no jogo de volta. O Zé, uma característica marcante de suas conquistas é a superação. Foi assim no Ceará, foi no Atlético Goianiense, será a vez do Santa Cruz? A gente tem sempre conseguido, diante de toda a situação que está envolvida do adversário, da vantagem, eu acredito, confio, tenho plena confiança de saber que vai depender muito da semana que trabalha, vai depender muito do discurso que nós vamos colocar para os jogadores e em termos de motivação, em termos de trabalho, tudo isso nós vamos viver, porque futebol depende muito do dia. Nós não fizemos um jogo hoje como fizemos contra o Salgueiro, nós tivemos melhor no segundo tempo, então eu acho que se a gente tiver o equilíbrio e o controle, a gente vê possibilidade de surpreender na ilha. Você acha que o resultado do jogo de hoje faz do esporte favorito para a segunda partida? Olha, vai jogar perante a sua torcida, eu acho que não está nada decidido, eu já vi muitas vezes, já estou dentro aí, eu sei como é que é o futebol e às vezes eu joguei muito pelo empate e acabei sendo derrotado, tomavam gols, desestabiliza, descontrola todo mundo, então eu acho que tudo pode acontecer, não tem nada definido, é lógico, o favoritismo é quem tem a vantagem, eu não sei se vocês ouviram há muito tempo dizer que a gente brigava sempre pela vantagem, nós perdemos a vantagem, tivemos que recuperar ela, não foi? Contra o Salgueiro, e agora nós vamos ter que recuperar ela fora de casa. Então no Santa Cruz nada nem fácil, não, é superação, é o jogo da superação, é o jogo que realmente a gente vai contar com a sorte, com o dia, com o momento, tudo isso a gente vai ver durante a semana e no dia da partida.